Hoje tem, hoje tem amor Hoje tem tudo, hoje tem foco Do jeito que as coisas tão andando Você não tá me enganando Nós vamos voltar de novo Que eu virei passado Que já tá até de novo namorado Será, será, será Diz que criou, foi nojo de mim Que agora pra você eu tô morto e enterrado Será, será, será Diz que me odeia Diz que me quer longe Mas sonha nós dois, ó Todo mundo sabe Que por mim você é louca Você saiu da minha vida Mas meu nome é da Fortaleza Hoje tem, hoje tem amor Hoje tem como essa pessoa Do jeito que as coisas tão andando Viva o personal E cada um, vem e vem Hoje tem, hoje tem amor Hoje tem como essa pessoa Do jeito que as coisas tão andando Você não Nós vamos voltar de novo A toma do central da palma Tá falando que eu virei passado Que já tá até de novo namorado Será, será, será Diz que criou, foi nojo de mim Que agora pra você eu tô morto e enterrado Será, será, será Diz que me odeia Mas teu coração me ama Diz que me quer longe A Cláudia, Clara, um beijo grande Todo mundo sabe Que por mim você é louca Você saiu da minha vida Mas meu nome não sai da sua Hoje tem, hoje tem amor Hoje tem como essa pessoa Júcia長 400 Júcia張 200 Júcia 10 10 11 12 13 13 20 14 130 14